Música 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 Vem lá para contar, deixa eu voltar 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 Vem lá, vim lá para contar, deixa eu voltar Vem cá vai cair, vim lá para maté Vem lá para Vem lá para� sociales Música 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 3 2 3 3 4 6 7 7 8 1 Vamos lá! Um, dois, três! Fui! 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 Fui!